Maria Lúcia Matsuzaki, minha idade é 69 anos, eu já tinha feito prótese anos atrás. Aí passei um tempo sem, depois resolvi fazer outra, mas não me sentia bem. Então quando eu saía, às vezes eu precisava tirar, para comer eu precisava tirar, eu ficava com vergonha de conversar, de rir, já estava colocando a mão na boca para dar risada, porque eu tinha vergonha, e eu procurava não sorrir para ninguém. E tinha vergonha até de me encontrar com uma pessoa desconhecida, eu tinha vergonha. Procurava me alimentar normal, mas porém não era uma coisa que eu podia mastigar. Mastigava muito mal, porque eu usava muito o dente da frente, porque era mais para morder do que para mastigar, mas eu usava para isso, porque eu não tinha o que fazer. Só que eu já estava dando problema no maxilar. Eu já não queria encontrar mais ninguém, não queria conhecer ninguém, pelo fato de eu ficar com vergonha. Aí teve uma vez que eu conheci uma pessoa, e a gente saiu para almoçar, e depois eu não aguentei comer com a prótese, que estava me machucando, eu acabei disfarçando, fui até a toalete, tirei, e depois quando eu voltei, procurei não conversar muito, nem rir, porque eu tinha vergonha. E aí eu tomei uma decisão, porque vou dar um passo na minha vida, eu vou fazer meu implante de detalhe. Aí ele, mãe, coisa boa, fico feliz de você estar querendo investir em uma coisa sua, que você está com vontade de fazer. Fico feliz por isso.